Canal Dublo Imitando apresenta Flamengo campeão da liberta como você nunca viu Outra virada caceteira foi essa do Flamengo em cima do River na Libertadores 2019 Ali foi João Esse jogo deixou os flamenguistas mais angustiados que barata de bucho pra cima Foi sofrimento demais Gabi Poker só fez os gols porque limpou a catota na taça E começa a fuleiragem, Flamengo e River Hyde E como diz o Galvão Haja coração amigo O Flamengo começou catucando o River Tentou uma jogada ensaiada na falta mas não deu certo Só que o River veio com gosto de gás e abriu o placar com Borrea É Borrea Chico Mas eu quero dizer Borrea é proibido Claro que não homem Então pronto E vieram de novo Mas foi travado na hora do chute Por cima dela trave a hora O jogador escutou o treinador e mandou por cima Teve esse chute perigoso de fora de área Chico Mas Diego Alves pulou só pra sair bonito na foto Vamos que quem não faz leva na peia Olha esse lance do River Mas Diego Alves como um bode Salvou os urubus Mas não valia mais nada, tava impedido Mas também João, a demora da peste pra marcar o impedimento Alguém falou em peste aí, eu fui da peste E o segundo tempo começa com o River em cima Mas o jogo parou porque quebraram a bola E quem achou que o urubu tava morto Quase empata com o Gabi Poker E o carequinha Esse goleiro tava cagadinho A partir daí o jogo começou a ficar bom Com um ataque dos dois lados Feita a molesta dos cachorros doidos Arrascaeta Gaiato meteu uma bicicleta Mas pisou no rabo do gato O jogo já tava indo pro final E os urubus já estavam com menos dedo Quando o Gabi Poker empata o jogo Favela tremeu essa hora, João E como tremeu, Chicó? Esse jogo tava mais difícil Que varrer escada de baixo pra cima Agora o que os River Hyde não contavam Era que Gabi fizesse mais um E matasse o jogo Uma hora dessa, a flamenguista Já tava chamando Jesus de Genésio E gritando Acaba, pelo amor de Deus O juiz dá o último apito E o Flamengo é campeão da América 2019 E o River ficou mais sofrido Que o joelho de freira em Semana Santa Deixe seu like e se inscreva no canal Compartilhe com a galera E nos siga no Instagram Olha lá! André!